O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, foi o convidado para a última audiência da Comissão Especial da Reforma da Previdência. O relator, deputado Arthur Maia, disse que o ministro é um homem público com uma trajetória rara, que superou a condição político-partidária. Maia lembrou que tanto o ex-presidente Lula quanto a ex-presidente Dilma já se posicionaram quanto à necessidade urgente de se fazer uma reforma da Previdência. O problema, disse Maia, é que eles não tiveram coragem de fazê-la. Está circulando nas redes sociais, para quem quiser ver, todos aqui certamente já viram, todos aqui certamente já viram. Palavra do presidente Lula, defendendo a Previdência Social, a reforma da Previdência Social, dizendo da necessidade de se fazer a reforma da Previdência Social. Discursos da presidente Dilma, dizendo da necessidade de fazer a reforma da Previdência Social. Qual é a diferença entre eles e nós? A falta de coragem. Fazermos a reforma da Previdência, significa justamente a demonstração daqueles que separam a ideia de entender que o país precisa de uma reforma, mas não a fazem por uma questão populista e aqueles que enfrentam com coragem, com determinação e com verdade as necessidades que o Brasil tem. Essa é a distinção. Essa é a distinção. A reforma, ela obviamente que não é feita para se angariar simpatia de ninguém. Ninguém faz uma reforma da Previdência Social porque acha bonito. Não. A reforma é uma necessidade. Uma necessidade que Lula reconheceu, que Dilma reconheceu, mas que não tiveram coragem de fazer por populismo. Essa é que é a verdade.